Bom dia, gente! Último dia aqui em Curitiba. Hoje, mais tarde, como eu falei pra vocês, ontem no vlog de ontem, no final do vlog de ontem, a gente vai embora. A gente vai umas 7 horas da noite, é que a gente vai pegar o nosso voo. Então, até umas 4 horas da tarde, a gente vai estar por aqui, pelo hotel e pelo centrinho aqui de Curitiba. Então, são 8h20 da manhã e eu vou começar a compartilhar com vocês esse vlog. A gente ainda não tomou café, minha cara ainda tá inchada, porque a gente acabou de acordar. Só lavei o rosto, escovei os dentes, arrumei o cabelo, coloquei uma roupa, uma camiseta, uma calça. E eu, antes da gente tomar café, eu vou arrumar essa baguncinha aqui. Eu vou dar meio que uma pré-arrumada nessa bagunça, na nossa bagunça aqui, que tá aqui no quarto. Então, é isso o vídeo de hoje. Eu vou compartilhando com vocês. Hoje a gente vai tomar café, como eu falei, e depois a gente vai ficar aqui no hotel e depois a gente vai no armadeiro. E eu vou mostrando aqui pra vocês. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vlog, eu vou pedir pra vocês se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também. Lembrando pra vocês que nós estamos aqui desde segunda-feira, então eu tenho vlogs de todos os dias aqui. Então, depois que você assistir esse vídeo, se você ainda não assistiu os outros vídeos, assiste. Vou deixar aqui nos cards e vou deixar a playlist aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá arrumar essa baguncinha aqui pra depois eu tomar café. Gente, acabamos de tomar café. Mostrei pra vocês aí o café maravilhoso. Agora já são nove e meia da manhã ainda, gente. A gente vai descansar aqui um pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma maquiagem. Vou mostrar aqui pra vocês uma maquiagem bem basiquinha, bem rapidinha. Pra gente... Aí eu vou lá pra frente, aqui na frente do hotel, na sacada do hotel, que dá vista pra Rua das Flores, que é bem legal ficar lá, é bem gostoso. Então, a gente vai ficar lá apreciando a vista. Mas, enquanto isso, eu vou descansar um pouquinho aqui na cama, né? E aproveitar esses últimos tempinhos aqui no hotel, bem gostoso. Gente, já são onze horas e eu nem fui lá pra frente, que eu falei pra vocês que a gente ia. Mas eu acho que daqui a pouquinho pra nós terminarmos de fazer maquiagem. Agora eu tô fazendo a minha maquiagem e a gente vai lá em cima e eu mostro pra vocês. Daqui a pouquinho também a gente vai fazer o check-out. Daqui a uma hora, mais ou menos, fazer o check-out aqui no hotel, na Rede Andrade. E a gente, depois que fizer o check-out, aqui tem como a gente guardar as malas, sabe? Deixar as malas pra pegar só quando a gente for pro aeroporto. Como a gente tá bem no centro, a gente vai... Como hoje não tá chovendo, graças a Deus, a gente vai aproveitar pra visitar uns pontos bem turísticos aqui do centro histórico de Curitiba, sabe? Então, eu tô terminando de me maquiar. Tô terminando, não. Comecei a me maquiar, mas vai ser uma maquiagem bem levinha, bem rapidinha. Pra gente ir lá na frente, ficar até... Tá lá na frente até aguardar a hora do check-out. Aí a gente vai passear e eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então, eu vou terminar de fazer minha maquiagem rapidinho. Daqui a pouquinho eu apareço por aqui. Só prontinha, gente. Fiz a maquiagem bem basiquinha, ó. Bem rapidinha. Pra viver esse último dia aqui em Curitiba. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o meu look de hoje. Essa camiseta vermelha, essa camiseta preta e o meu tênis de guerra. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos, gente, aqui no centrinho de Curitiba. Hoje, graças a Deus, deu pra gente vir, né? Que o tempo tá bom, tá bem gostoso. E a gente... Olha como é linda essas casinhas, gente. Uma graça, eu amei. Aqui foi onde a gente veio no bairro do Alemão, como eu mostrei pra vocês. Mas como tava chovendo, a gente... Dá pra gente ter vindo a pé, mas a gente veio de Uber porque tava chovendo demais e não deu pra mostrar nada. E hoje, o sol abriu. Tá abrindo, né? E vai dar... Tá dando pra mostrar bastante coisinha aí, ó. Bem legal. Vamos ao passo a passo. Tchau, tchau 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 Gente, já estamos aqui no aeroporto de Curitiba e a gente mostrei para vocês aí o que deu para fazer hoje pela manhã aqui em Curitiba. Nós visitamos o Centro Histórico, fomos naqueles patrimônios, aquela ruazinha bem bonita, patrimônio cultural aqui de Curitiba. Fomos visitar uns lugares bem turísticos, fomos na rua 24 horas e por último nós fomos no Madeiro que eu mostrei para vocês, muito gostoso, muito bom, valeu super a pena. E agora a gente passou no hotel, pegou as nossas malas e viemos aqui para o aeroporto de Curitiba para pegar o avião, voou para São Paulo. Nosso voo é às sete, são três e meia da tarde e a gente vai ficar aqui esperando o nosso embarque, passeando, ficando sossegado aqui. E eu vou finalizar esse vlog por aqui, esse último vlog da viagem aqui em Curitiba. Espero muito que vocês tenham gostado dessa minha baixida aqui com vocês e vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.